e aí pessoal beleza estamos aqui para fazer mais um tutorial e hoje estamos aqui fazendo o vídeo do investidor do nosso amigo valber que é de uma pessoa aqui tá o banco de bateria dele aqui são duas baterias da aliada frio e 7 15 a pé e duas tamura de 105 tá tem um carrinho aqui para colocar as baterias em cima que está feita aqui a o cabeamento sobre aqui a cabo de 25 milímetros aqui está o painel aonde fica os controles de carga aqui ó vou estar abrindo aqui tá aqui são dois controles de carga e tem um barra meta barra meta aqui são os disjuntores aqui tem um epev mpdt de 40 um pé a ligar dois módulos nele 330 e aqui tá um daí que eu gosto em pt também tá tá a gente tá com atenção de bateria é 4 e meia é 4 e 20 da tarde como com atenção de bateria ainda 24.4 tá a geração já foi embora mas ainda toma aí na bateria e show de bola de bola trabalho finalizada que tem um cantinho reservada tá e aqui tá o iv só o ivs do rio d'água tá esse momento ele tá puxando aí a ventilação e aqui aqui é a gente tá no celular tá puxando uma carga aí pouca né 250 watts e são 24 224 volts certo vamos abrir aqui e como é que tá aí vem só só tá funcionando aí ó tá aí modo de ventilação e resfriamento e tá aí ó o contato aqui faz contato fechado concessionária contato aberto só lá tá o protetor tá aqui o funcionário usando 24 1,5 a um pé tá aqui é o meu tá o momento da bateria tá aterrado tá no barramento e o neutro tá concessionária pessoal o neutro tá concessionária vem tá o neutro tá concessionária vem passa pelo disjuntor vai na contactora e fecha com uma das fases do inversor tá então só trabalhar com três fios com três fios na fiação de transferência tá neutro é neutro tá você vai juntar o neutro aí da sua residência com o neutro do inversor tá uma das fases do inversor vai se tornar neutro aí são três fios em vez de ser quatro tá fazer esse procedimento aí que tem cachorro de bola e ver se já fica protegido tá e aqui já vamos tentar com os mosfet irf-1403205 são 24 4.800 watts e pico e 244 real tá aqui tá o indutor normal tá e o transformador aqui ó morro só morro tá tivesse quem tem como aqui estaria e atenção aqui da praquinha 24.5 beleza então vamos estar aqui finalizando o vídeo você que não se inscreveu no canal pode estar se inscrevendo aí só nativa deixa teu like e joinha e aquele forte abraço pessoal do canal né só nativa hoje mesmo chovendo tô aqui gerando né energia meu pequeno sistema né temos dois bancos bateria aqui um banco de bateria com 115 e outro com 105 né ontem no amigo sérgio aquele concluiu o serviço para mim né e mesmo chovendo a gente tá né conseguindo gerar o pessoal estamos aqui com a aqui na casa nós temos 24.5 né e não tem geração nenhuma muito chuva aqui em João pessoa e pra você né que ainda não adquiriu seu sistema né nosso amigo sérgio aqui eu recomendo o pessoal tá funcionando muito bem né temos também ó o um banco de capacitor né a fortalecer o sistema na troca né a quando dá os picos né o mesmo pra quem tem geladeira então recomendo bastante então é isso aí pessoal inscreva no canal só nativa também né só na ativa né quando confundir é isso aí e um bom dia